Guarulhosempresas.com.br O seu site de negócios Trazendo sempre o que há de melhor Aqui na cidade de Guarulhos E o que acontece de melhor Aqui na cidade de Guarulhos É mais uma inauguração De mais uma das Mais de 650 lojas Das óticas Diniz E aqui do meu lado O nosso querido Dr. Ray E eu ouvo Guarulhos, estou sempre aqui Sempre aqui em Guarulhos Dr. Ray esteve no final do ano passado Aqui em Guarulhos Boa memória Dando uma palestra maravilhosa Para motivar a nação Depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho Chegou a hora do Brasil E eu lembro que você falou Dr. Ray, que Guarulhos era tudo grande Cresceu muito Guarulhos Quando eu saí do Brasil, 40 anos atrás Era uma aldeia pequenininha Agora é uma cidade enorme Super cosmopolitana Adoro Bacana E na ocasião você esteve aqui para a sua palestra Falou de alguns produtos Teve um jantar maravilhoso também Com o Dr. Ray Adorei E agora essa expectativa Beijei muitas belas Não esquece Muitas belas Muitas belas E agora Dr. Ray Nessa expectativa O meu alvo é beijar toda brasileira São 200 milhões Né? 200 milhões de brasileiras Será que chega lá? Eu amo a brasileira Será que chega? Eu vou beijar toda brasileira no Brasil Você vai ver Vai entrar no Guinness Então Algumas no lábio Você vai ver Olha só Dr. Ray Esse é o Dr. Ray Dr. Ray E qual a expectativa De estar voltando para Guarulhos Agora E nessa inauguração De mais uma das lojas Das óticas Guinness Olha Você sabe que eu Tenho muitos produtos Aqui no Brasil A minha faixa no Polyshop Minha faixa no Riachuelo Eu estou em 20 mil farmácias Com o meu Kiar Com o meu Taque Gold Então A nossa ideia É dar para as nossas belas brasileiras Uma alternativa à cirurgia Mas Eu estou sempre estudando O mercado brasileiro E eu gosto de companhias com visão Eu sou Claro Tem lado político Sim Companhias que democratizam A beleza Então eu adoro Essa companhia Porque essa companhia ótica Porque O Bruno fez um trabalho Muito bem aqui Que foi Ele democratizou O óculos Hoje em dia O óculos É um elemento da moda Sim Hoje em dia O óculos é um elemento da moda Um pouquinho mais Hoje em dia O óculos escuros Está na moda Mesmo dentro de casa Mesmo à noite na balada Então o que eu gostei O que o pai dele E o Bruno fizeram É Está ao alcance Esses óculos De marca Conhecida Ele fez Olha que gênio Ele fez alcance De todo brasileiro Por exemplo Mesmo que a pessoa Coitada Perdeu o trabalho Não tem crédito Ele dá crédito Ele dá crédito Então Hoje em dia Qualquer pessoa Pode ter os óculos legais Então eu adorei Essa ideia Vim conhecer ele Vim conhecer as lojas E apoiar Porque olha Desde 92 Mais que 600 lojas Ótimo modelo Mais de 650 lojas 600 em todo o Brasil Em 21 anos A Correia É um tremendo empreendedor Ótimo modelo Para todo empreendedor brasileiro De democratizar Antigamente Só vendido Para a classe A Diviso contra a B Hoje em dia Estão democratizando Para todas as classes E eu sou da classe D Eu cheguei A classe A Mas meu coração Ficou na classe D Minha mãe era faxineira Então Conheça a sua história Quem não conhece A história do Dr. Ray Eu adoro companheiros Que democratizam O acesso A beleza Ser o que for Entendeu E ele fez aqui E facilita Né Dr. Ray A vida daqueles Menos privilegiados Ou seja Dando um produto De qualidade Com preço Acessível Isso eu aprendi Dos Estados Unidos Por isso que é bom Ideias de fora Virem para o Brasil A classe mais alta americana A classe mais baixa Muito perto O Gini O índice Gini brasileiro É o mais alto América Latina A desigualdade No Brasil É a mais alta De toda a América Norte Centro e Sul Eu adoro Companhias que Democratizam O acesso A seus produtos Entende Todo brasileiro Pode comprar Então vamos dar Os nossos parabéns Ao fundador Né Sr. Arione Diniz E o seu filho Bruno Diniz E claro que o Vidal Também é chave Na companhia São os três E parabéns aqui Para o Milson Né Que está com Essa terceira Loja franqueada Divisão Divisão O brasileiro Está muito mais Ambicioso Eu saí do Brasil 40 anos atrás Um Brasil Indolente Um Brasil Preguiçoso Hoje eu volto Para o Brasil Cosmopolitano Um Brasil Ambicioso Um Brasil lindo E um Brasil Que está a quinta maior Economia do mundo Só temos um tantinho Assim Para chegar Ao primeiro mundo Dá uma pausa Porque nós vamos Dar um presente Para o Dr. Ray É Traz aí para mim Eu sei que o Dr. Ray Ele gosta De produtos naturais E aqui Olha só A cave antiga Né Do nosso querido amigo Sem açúcar Natural Não tem açúcar Não tem corante Não tem nos Estados Unidos Pronto aí né E quem mandou Açúcar Quem mandou para nós Foi o Empório Espanha Ali O Ismael Nosso querido Manda um abraço para o Ismael Obrigado irmão Saudável O Ismael está com o Hipório Espanha Ali no Mercadão da Penha Duas coisas Uva brasileira Única fruta Que dá tônus na mulher E músculo no homem Única fruta Aveia é a única semente Que dá músculo E batata doce É a única Raiz que dá músculo Uva Dá músculo Número dois Resveratrol Que está dentro da uva Protege contra Ataque do coração Sim Sim E olha que interessante Guarda aqui Para o Dr. Ray Me dá o vinho também Deixa eu mostrar O vinho Eu liguei para o Anthony Eu falei Anthony O Dr. Ray Ele gosta de vinho Ele falou O Dr. Ray Não bebe vinho É que só mormon Mormon não bebe Então daqui Esse aqui Eu trouxe para o Anthony Olha que bacana Irmão Las Las doces Ó Também O nosso querido amigo Ismael Lá do Empório Espanha Ali no Mercadão da Penha Mandou de presente Para o nosso querido Amigo Anthony Meu irmão Super ambicioso Super legal É Muito bacana E você sabe que Uma das coisas Nós falamos em naturalismo Eu sei que o Dr. Ray Né É Tá com esse corpo aqui Ó Nossa câmera Dá uma olhada aqui Na nossa outra câmera Ali Ali do Dr. Ray Ó Olha aí Maravilha O que que leva o Dr. Ray A ter realmente Esse corpo maravilhoso É a dieta Paleolítica Que é a dieta Que o Brasil comia 100 ou 200 anos atrás Peixe Carne Galinha Frutas e verduras Mas não Os quatro pós Sal Açúcar Açúcar Refinado Farinha Branca E último pó Esse Esse último pó Além de destruir o corpo Destrói a alma Né Dr. Ray E a sociedade Olha a Cracolândia É verdade E olha que interessante Eu estive na sua Agora falando Da sua vinda Da sua última vinda Aqui no Brasil Em Guarulhos É Acompanhei Filmei toda a sua palestra E Fiquei maravilhado Com a sua palestra Não esqueço dela Nem um minuto Você É Fez ali uma palestra De motivação Tremenda E você falou Uma coisa importante Falou Se tiver que levantar As sete Levanta As seis Olha que bacana Vamos O que eu pedi Fazido É sempre dar Cento e dez por cento Sempre dar Cento e dez por cento Uma outra Vou trazer isso Pro Brasil Uma outra coisa O Dr. Ray Falou Sempre quando for Fazer oração Você fala Pai Celestial Quando você faz Uma oração Você começa Com uma oração Meu Pai Celestial Todas as cirurgias Que eu fiz Em todos os Vinte e quatro anos De cirurgia Sempre comecei Como oração E eu acabei O cirurgião Mais ocupado Do mundo Oração funciona E você sabe Que é Inspirado Na sua palestra No final De dois mil e doze O Guarulhos Empresas Agora nesse verão Vai lançar O Emagreça Com Saúde É Elimine Até catorze quilos Em até quarenta dias Eu já fiz Essa dieta Eu emagreci Catorze quilos Em quarenta dias Em quarenta dias E nós vamos Olha Aí eu tava olhando O Dr. Ray falando Nós vamos usar Nessa dieta Dr. Ray E naquela Depois da sua palestra Nós criamos Uma vitamina Olha que interessante Cenoura Cenoura Beterraba Fibras Colágeno Linhaça Suco de abacaxi Cozido E essa é a base Ótima combinação Ótima combinação E nós vamos fazer Essa matéria Eu vou fazer A filmagem Durante quarenta dias E nós vamos Eliminar Esses catorze quilos Né E vai ser Inspirado No Dr. Ray Olha que coisa maravilha Só não esquece Um pouquinho de proteína Do? Só não esquece Um pouquinho de proteína Sim Sim Durante a dieta A gente vai ensinar Tudo isso Vamos correr Fazer exercício Porque também tem Que ter os exercícios Aliás o Dr. Ray É um exímio Lutador das artes marciais Uou Mais uma Dr. A causa de O novo versátil É que não dobra Quantas lutas Já teve Dr. Ray? Mil Mil lutas E perdeu quantas? Não muitas Não muitas Mas ganhou Mas ganhou bastante Mil lutas Bacana 15 anos Não tem 53 Falando um pouco Dos seus produtos Aqui no Brasil Porque o Dr. Ray Falou Deixou claro Na palestra Que não é a favor Da cirurgia Não Cirurgia tem seu lugar Cirurgia brasileira É bom Mas é a última Última coisa Último recurso Dieta Exercício Escolher ser alegre Espiritualidade Cirurgia é a última coisa Bacana Dr. Ray Uma honra Estar contigo aqui Obrigado E eu vou Aliás Pega lá um bônus Da Gabriela Aqui Juntamente com o Dr. Ray A Gabriela Calçados É um patrocinador Guarulhos Empresas Eu vi Nós vamos lançar Nós vamos lançar Essa matéria No nosso site Guarulhos Empresas E quem Acessar A matéria Com o Dr. Ray E escrever lá Mandar um e-mail Para nós Falar Qual uma das melhores Lojas de calçados Aqui de Guarulhos E responder certinho Vai ganhar um bônus De 100 reais Adorei Vale de 100 reais 100 reais É bastante Aí faz o que? Vem aqui nas óticas de NIS Já manda fazer um óculos Já sai enxergando bem E vai lá e compra E bonita E bonita, né? E vai lá e encontra Um super sapato Para a sua escolha Dr. Ray Sempre uma simpatia Guarulhos, te amo Parabéns O que aconteceu Uma das maiores economias do Brasil Guarulhos Parabéns Guarulhosempresas.com.br O seu site de negócios Terminando aqui Nessa mais uma inauguração Das óticas de NIS Com ele mesmo Dr. Ray Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501